O Cicinop entregou 12 cadeiras de rodas motorizadas a pacientes de Cianorte. Elas possibilitam a locomoção, garantindo liberdade e autonomia às pessoas que, por conta de alguma doença, lesão medular ou outros motivos, perderam a mobilidade. Olha, a gente fica muito feliz pela seriedade a qual o prefeito Bonjorno, nós da Câmara, vem conduzindo esse investimento no município. Hoje, visto nos olhos da população, essa melhoria na vida dessas pessoas portadoras dessa tão necessidade, dessa deficiência física que hoje está sendo entregue às cadeiras de rodas. Então a gente parabeniza, não à administração pública, não a nós, mas parabenizamos a eles que merecidamente receberam essas cadeiras para poderem locomover com qualidade e com melhor ânimo, com expectativa de vida, a qual nós respeitamos muito. Com o objetivo de promover o acesso da população aos equipamentos de mobilidade assistida, o Cicinop empenha esforços para disponibilizar cadeiras de rodas motorizadas aos pacientes. Eu, sinceramente, João, o que talvez nos leva a estar na política e permanecer ou não na política são o poder que você tem, mas o poder de fazer algo pelas pessoas. Não o poder que sobe na cabeça, aquele poder maligno que muitos políticos utilizam, mas esse poder benigno, o poder de pensar no próximo, poder de fazer algo para que as pessoas sejam pelo menos um pouco mais felizes. Esse momento carrega a bateria, esse momento nos faz alegria das nossas almas e a gente vê o quanto que a gente tem obrigação de ser feliz e muitas vezes reclamamos muito. A emoção tomou conta de todos aqui nesta entrega. Agora vamos saber das pessoas que terão aí a sua mobilidade devolvida. Nossa, para nós é deixar um conforto bem, não tem nem jeito de explicar. Porque eu vou andar, eu vou comprar as coisas que eu quero e vou andar, vou na casa de um, vou na casa de outro, agora eu posso andar. Melhorar bastante, porque a cadeira elétrica já ia na mão, já era boa, e agora a elétrica melhorou muito mais. Para mim vai ser muito bom, para os nossos amigos. Para a gente andar sozinho na rua, que é mais dependente. Para mim vai me dar muito, dá para a gente dar uma volta na cidade, mais tranquilo. Para a gente ficar mais, divertir um pouquinho melhor. Muita coisa vai mudar para mim, vai facilitar para mim. Ajuda bastante. Está contente? Já. Está feliz? Já. No total, na região, 120 unidades já fazem a diferença na qualidade de vida dos que precisam de mobilidade assistida. Os investimentos são de aproximadamente 600 mil reais. Já a prosperidade que o equipamento proporciona à vida de quem o recebe, bem como as e seus familiares, é imensurável.